E aí, beleza? Cara, bora aqui pra mais uma aulinha rápida Como que você pode alterar logo do projeto aqui, tá? Pra inserir a sua logo Bora! É o mesmo raciocínio da foto Se você assistiu o vídeo da foto, como alterar a foto do candidato é a mesma coisa Porque a diferença de dar logo pra foto é só o conteúdo Porque o tipo do arquivo é o mesmo Ou é um PNG ou é um JPEG, entende? Então, enfim, é uma mídia, é um arquivo Então, na maioria dos projetos, se não todos, né? Vai ter também uma camada de grupo Onde você vai colocar a sua logomarca lá dentro Então, ó, eu tô aqui dentro do projeto, né? No projeto número 1, que a gente alterou Eu vou vir aqui no vermelhinho, ó Logo partido, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, logo partido Clica nele Vai vir aqui em editar grupo, tá? Aqui é o logo do partido Vou vir aqui no mais Simples assim Vou vir aqui em mídia E agora eu preciso localizar a logomarca dentro do meu aparelho, tá? Então, no meu caso, tá em favoritos Eu vou vir em favoritos Opa É... Vou vir aqui no mosaicozinho aqui E vou procurar aqui a logo A logo, 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 logo Cadê o... Ah, eu vou pegar qualquer outra logo aqui Aqui, ó, mdb Peguei a logo Vou clicar aqui no mais pra ele adicionar E pronto, adicionou Você viu que eu adicionei ele aqui em 3, tá vendo? 3, na minutagem aqui, ó De 3 segundos e 1 frame O que eu tenho que fazer? Eu vou mover meu dedo aqui, ó Eu vou simplesmente mover meu dedo aqui pro começo, ó Tá vendo? Opa, aqui eu movi pro final Vou mover lá pro começo Simples assim Feito isso Clico na camada da logo que eu coloquei E vem nesse ícone aqui, ó De colar lá no começo, ó Pronto Colei no começo E aí Clico na logo que eu quero retirar E vem aqui em cima, ó E deleto Seleciona a lixeira e ele deleta Simples assim, tá? Simples assim E, cara É assim Você volta aqui no candidato Vertical, tá? A nível do projeto, ó E ali você faz Ali já inseriu a logomarca Mas, poxa Preciso fazer ajuste na logomarca Porque ela ficou muito grande Então você clica ali na No grupo da logo Vem aqui em editar grupo Seleciona logo Movimento de pincel, ó Movimento de pincel Vou clicar E diminuir, ó Pronto Vou diminuir mais um pouco Pronto Vou clicar na setinha aqui De voltar aqui em cima Tá vendo? E aí eu vou voltar aqui No meu grupo No meu projeto Olha lá O meu logo ficou grande, ó E tá animado, ó Tá vendo? Tá animadinho ali Não perdeu a animação Puxa, Fábio Eu não tenho a logo Do meu partido aqui fácil Onde que eu posso achar? Cara, a maioria das logos Eu pego no Google mesmo Google Imagens Vou lá aqui, ó Google Vou colocar Vou colocar aqui Novo 30 Que é um partido, né? E vou colocar aqui, ó PNG Pra baixar já Com fundo transparente, tá? E aí eu venho aqui Em Imagens Vou selecionar Esse cara HD Que é do lado do GIF Tá vendo? Selecionar HD Pra ele baixar Imagens em HD Em alta resolução Pra mim Com fundo transparente Aí no caso Ele já baixou algumas Eu clico em nenhuma aqui, ó Você repara Que na hora que eu cliquei Ele Ele tirou o fundo aqui Tá vendo? Então essa é a logo Que eu tenho que utilizar Então eu clico nela No meu caso Eu vou pressionar E segurar Ele vai abrir Essa opção aqui De adicionar a fotos Eu venho aqui, ó Adicionar a fotos Aí eu vou vir aqui No meu álbum Aqui minha logo Aqui, ó Beleza? Aí se eu for adicionar Dentro do meu projeto Clica aqui Editar grupo Clico no mais Vou mover minha agulha Lá pra frente Clico no mais Mídia Vou vir aqui Nos recentes Né? Na minha galeria recente Aqui, ó O novo tá aqui, ó Pronto Viu? Bem simples Bem simples Já alterei a logo marca Você vê? Rapidão Tá lá O novo 30 Tá lá Beleza? Poxa, Fabio Não achei no Google Imagens Qual é o outro site Que dá pra achar? Eu utilizo esse aqui, ó Logo Download Esse site aqui, ó Logo Download .org Geralmente nesse site Também vai ter Tem vários tipos de logo Aqui Você vai entrar no site Vai digitar lá, né Sei lá PSDB PSDB E ele vai carregar As logos já em Um tamanho grande Em alta resolução Já com fundo Transparente Cara É excelente Esse site aqui Então no caso O PSDB Clica aqui Tirar o anúncio Dali Beleza Olha lá As logos já tá grande, ó Tá vendo? Aí é só o mesmo processo Clica em cima da logo Clica em seguro E vai adicionar fotos E pronto Tá lá, ó Vou vir aqui Editar grupo Mais mídia Aqui, ó PSDB Em alta qualidade, ó Pronto Já adicionei Várias logomarcas Rapidinho Rapidinho Viu? É simples, cara É simples Não tem mistério Beleza? Até o próximo vídeo Tchau, tchau Cara, você viu aí Algum Um tutorial Onde eu expliquei Como que A gente pode fazer As principais edições Em um template No Alight Motion Tá? Esse vídeo Eu vou deixar Enquanto eu tô falando aqui Vou deixar outros modelos De um pacote De vídeos políticos Que eu tenho Que eu preparei Pra você utilizar Na campanha Eleitoral Tá? Então assim Serve pra vereador Deputado federal Estadual Presidente Qualquer senador Qualquer cargo político Que você precise Divulgar Então Cara É um material Muito bacana É totalmente editável No celular Acredite É totalmente editável No celular Tudo Em praticamente Qualquer aparelho De celular Que rode o aplicativo A Alight Motion Você tem que ter O aplicativo Você na prática No resumir das coisas Você vai precisar Assinar o aplicativo Tá? Então Eu recomendo Porque Flui muito bem Flui muito Perfeito Né? Eu tenho aquele Em iPhone iPad Android Enfim Não roda No Windows Porque tem que emular Só que a emulação Sempre vem Vírus Bug Alguma ferramenta Dentro do aplicativo Não vai funcionar Então Não compensa Compensa você assinar Roda em iPhone Em Android Ipad Tablets E Macs M1 Tá bom? Então Cara É isso Você viu aqui Enquanto eu estava falando Alguns modelos Se você ficou interessado O link está ali Na descrição Do material Você vai lá no site Qualquer coisa Me manda um lá Manda um sinal de fumaça Que a gente vai se falando Beleza? Um abraço Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau Tchau